e quando você tem que escolher uma das letras para se identificar você utiliza cuir eu gosto muito do cuir porque é eu gosto da subversão por trás assim explicando para quem não conhece né cuir do inglês é é o que do LGBT que é exato mas ele o cuir no Reino Unido ele é uma coisa de ter como estranho e esquisito o cuir que foi droga os anidos que virou pejorativa como se fosse a nossa bichinha viadinho é uma coisa bem pejorativa e a coisa de empoderar é essa esse termo para se 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 apresentar eu acho isso muito legal eu acho que você vai para assim para a gente ficar música de viadinho no Brasil acho que aí eu tenho que levar muita pedrada que eu não tô assim então como artista então dentro da sigla a queer também tem a coisa do genderqueer que é que você existe não binário existe atrás existe aquela coisa o genderqueer alguém que se identifica que não se identifica com tudo isso e que é uma outra que sentiu como se essa coisa do bicha fosse uma coisa que já funcionasse e como meu meu disco tem esse trocadilho do tropico e eu vou ficar no cuir dia que eu aproveito fica tudo em casa é isso que eu queria brincar é você disse essa bicha do ceará essa bicha do crato vem com toda essa roupagem eletrônica com toda essa roupagem queer ou seja é o Brasil queer por isso esse nome trope queer porque você juntou porque por mais que o seu som seja eletrônico não tem como não encontrar brasilidade no seu trabalho né seja pelo resgate que você faz no 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 a sua gravação por exemplo com a Felipe Cato tá no trope queer agora né porque você foi lá hoje é assim né você a gente vai lançando aos poucos os cinco anos antes do disco né que é um relançamento inclusive de de ney com fagner que há muitos anos atrás é fizeram sucesso com essa com essa com essa gravação e que agora vem com outra roupagem tá linda já tá no YouTube muito muito antes do 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 último lançamento que foi dia 25 agora de maio né e que tem todo um resgate de compositor porque você traz para uma cena queer alguém que não estava acostumado a frequentar essa cena né mas como a roupagem totalmente eletrônica e moderno é quando o arranjo é seu não como é que assim eu faço a coprodução de todas as músicas quando eu comecei o projeto do tropico ia a ideia que ele fosse um disco tipo de covers porque assim tipo eu já o montagem tem quatro discos eu tenho meus dois discos solos e eu sempre fiquei nessa coisa de sempre gravar o que eu escrevia mas eu cheguei num ponto que eu comecei a o que eu ficava na cabeça se eu não posso estragar a música dos outros né estragar imagina mas como eu fui amadurecendo como músico e acho que inclusive como cantor também eu falei não vou me arriscar gravar músicas alheias e é comecei a pegar isso e depois do piso paixão de amor com a Cato fiz o anjo querubim com a com o Silveira Pereira que é um clássico do forró lá do Ceará dos anos 90 e Lais lá Bonita com Getúlio Abelha que é um nome novo mas que tá aí e que é um conterrâneo e tal aí ele também é de lá ele é piauiense mas morou lá morou lá e nós nos conhecemos no Ceará a partir desses covers foi que eu comecei a escrever as músicas para o tropico ia foi meio que uma epifania assim eu escrevi tudo muito rápido em pouquíssimo tempo e são 15 de 15 músicas né hoje dia as músicas as músicas tem nove 15 músicas elas são dois em um praticamente 15 músicas 53 minutos eu tenho um pouco de aversão essas músicas de um minuto e quarenta dois minutos Prato que toque esse nada contra mas música para mim tem que contar uma história eu acho que um minuto e quarenta é pouco